Olá, meus amigos, aqui estamos no Matadouro Público Municipal do Brejo da Madre de Deus. Aqui ao meu lado, o secretário Léo Aguiar, que vem falar pra gente a respeito de boas notícias aqui do Matadouro Público na gestão do prefeito Roberto Asfora. Léo, matadouro esse que o prefeito Roberto Asfora construiu em sua gestão, na sua primeira gestão, na segunda praticamente, né? 2005, foi no início da segunda gestão do prefeito Roberto Asfora. De lá pra cá, o Matadouro Público Municipal, pelas informações que eu obtenho, conversando com as pessoas que aqui trabalham durante muitos anos, é que somente na gestão Roberto Asfora, de fato, o Matadouro Público recebe melhorias. Queria que você falasse pra gente a respeito dessas melhorias que estão acontecendo constantemente aqui no Matadouro Público do Brejo da Madre de Deus. Olá, tá Anderson, olá a todos os ouvintes, é, como você bem destacou, né? O Matadouro foi construído aqui no ano de 2005, pelo atual prefeito, né? Roberto Asfora. A partir daí, se iniciou-se esse trabalho que vem sendo desenvolvido aqui, e como você bem destacou também, não houve melhorias, né? Nas gestões que vieram posteriormente a ele, né? A gente encontrou esse Matadouro aqui no ano de 2021, numa situação bem precária. A gente, quando pegou ele em 2021, pra você ter noção, não se tinha nem piso no Matadouro, né? Algumas partes do Matadouro estavam em terra crua, né? Material de trabalho, a gente tinha, assim, uma pistola, né? Funcionando, uma pistola de pneumática, né? De abate, uma serra de carcaça, né? Hoje a gente já trabalha bem mais tranquilo, né? A gente tem duas serras de carcaça, duas serras de peito, temos três pistolas pneumáticas funcionando no Matadouro, né? O que nos dá aí uma segurança maior, tanto pra gente, quanto para os animais que são abatidos aqui, né? Como a gente busca fazer o abate da forma mais correta possível, para evitar transtornos, tanto para os consumidores, quanto para a questão de saúde animal. A gente faz esse trabalho, já desde o curral, na hora que os animais chegam, até a saída do, do, dos animais, já em ponto de ir para o comércio. Secretário, o senhor falou a respeito do piso, que não tinha na gestão anterior, eles não deram essa devida atenção ao piso do Matadouro. E na gestão, Roberto Asfora, como é que tá o piso do Matadouro? A gente fez um piso industrial, né? Em todo o Matadouro, né? Nele completo, é um piso de aproximadamente 25 a 30 centímetros de piso industrial, né? Todo com ferro, isso aí é um piso aí que vai durar aí mais uns 20 anos, creio eu. Além do piso, além das aquisições também, de novas ferramentas de trabalho, que facilita bastante o trabalho de todos aqueles que estão aqui diariamente, digamos assim, trabalhando nessa manutenção e também, claro, no abate dos animais. O que temos de novidade agora aqui no Matadouro? É, Antônio, a gente fez a aquisição da nova caldeira, né? Tá aqui atrás da gente, como o pessoal pode acompanhar nas imagens, isso aí que vai trazer um benefício muito grande, tanto para o pessoal que trabalha com as fatelhas, né? Que são autônomas aqui do Matadouro, o tratamento das vísceras, como no abate dos suínos, que a gente utiliza ela para fazer a raspagem tirada dos pelos dos porcos, como também o consumo de lenha, né? Que hoje a gente sabe, essa situação de meio ambiente que a gente vive hoje, a gente tem essa preocupação, o prefeito nosso tem essa preocupação com o meio ambiente também, não é de hoje, desde o primeiro dia de sua gestão, aí a gente espera aí uma economia de cinquenta por cento do consumo de lenha, aproximadamente, como também o cozimento do sangue, que hoje é cozido de uma forma manual ainda, no fogo a gente vai transferir para um tacho próprio, onde o, quando for é feito o abate do animal, o sangue já cai dentro do tacho e é cozinhado no vapor da própria caldeira, sem a necessidade de ter esse outro fogo para cozinhar o sangue. Secretário, a gente observa aqui que essa caldeira é uma grande aquisição aqui para o matadouro público municipal, aí eu queria que o você explicasse para quem está nos assistindo agora, o porquê o prefeito Roberto Assura teve que comprar essa caldeira agora para melhorar esse serviço feito aqui. É, tá, Anderson, a gente encontrou aqui no matadouro, né, no ano de dois mil, como você destacou, vou contar desde o início, né, quando foi feito em dois mil e cinco matadouro, foi colocado uma caldeira para necessidade do matadouro naquele momento, né, uma caldeira nova, mas pequena. Durante as gestões posteriores, é, houve uma troca, né, não sei lhe informar como foi feita essa troca, né, tem, colocaram-se uma cadeira, uma caldeira maior, agora que é uma caldeira de muito tempo, né, de, de uso, como é que eu posso destacar, até o modelo dela morreu, modelo que o pessoal chama de barriga d'água, isso aí é um modelo que se utilizava, para você ter ideia, nas locomotivas de trem, antigos. Então, deixa eu ver se eu entendi, o prefeito Roberto Assura, quando inaugurou o matadouro, colocou uma caldeira que na época supria a necessidade, era uma caldeira, inclusive, que era uma caldeira nova. Depois, nas gestões de Edson e Hilário, não houveram melhorias no matadouro significativas, muito pelo contrário, a caldeira que tinha, que era uma caldeira que era nova, mas também já não estava mais comportando a demanda do matadouro, ao invés de comprar uma nova, maior, para dar melhor qualidade de vida aqui, de trabalho, para todos aqueles que aqui trabalham, não, colocaram uma caldeira antiga, pré-histórica, aqui, que justamente está trazendo aqui até, de uma certa forma, um pouco de transtorno para o trabalho, né? É, exatamente, até um pouco de risco também, a gente fica, a gente passou essa situação para o prefeito, de prontidão, a gente já entrou em processo de licitação para fazer a aquisição de nova caldeira, já por conta dos transtornos, né? Que a gente vinha sofrendo, tanto do matadouro, quanto a questão de segurança do pessoal que está por aqui. E isso é muito importante, viu, gente? A gente observa que há uma preocupação enorme por parte do prefeito Roberto Asfora, dos seus secretários, de fazer sempre o melhor para o nosso povo. E como a gente vê que vem evoluindo cada vez mais o matadouro público municipal, sempre na gestão do prefeito Roberto Asfora. Outra coisa importante também, o secretário estava comunicando aqui, que além da aquisição da nova caldeira, que inclusive é muito nova e muito moderna, né? Isso, exatamente, a gente está fazendo a aquisição da caldeira de última geração aqui, com exaustor, soprador, toda automática, né? Pronto. Agora também tem um outro detalhe, a tubulação vai ter que ser trocada também, que inclusive conversando aqui com uma das pessoas que trabalham no matadouro, falaram para mim que nas gestões passadas, eles pintavam essa tubulação e diziam que tinha feito melhorias, ou seja, é aquela maquiagem, né? Para dizer, não, nós trabalhamos e fizemos algo novo. Gente, não cola mais esse tipo de coisa. Gestão tem que se fazer com qualidade, com veracidade, com compromisso de verdade. Compromisso esse aqui, ó. Não é fácil adquirir uma caldeira dessa, né, Léo? É um valor inclusive até alto, né? Exatamente, Tata Anderson. Essa daqui que a gente fez a aquisição ficou em 169 mil reais essa caldeira que está aqui hoje. Mas é um grande investimento para o nosso município. Haja vista que o nosso matadouro público municipal é um dos principais aqui do Agreste Pernambucano, né? É, com certeza. O pessoal da Adagro fez as visitas até um dia que a gente foi para a rádio, né? É, alguns dias atrás e elogiou bastante aqui a evolução que está tendo o nosso matadouro, né? A gente também está trocando revestimento interno, logo, logo, vamos fazer novos banheiros, né? Vamos fazer banheiros com chuveiro elétrico, tudo direitinho para a gente dar o maior conforto, tanto para os nossos funcionários, quanto para o pessoal que trabalha autônomo, né? Que a maioria aqui não é funcionário do matadouro. O pessoal que trata os fatos, as vísceras são autônomos, né? Eles trabalham em conjunto com os marchantes, mas a gente quer dar o conforto não só a quem trabalha, mas como todos os munícipes de um município de Béjama, Deus tem direito a esse conforto que a gente vai dispor aqui no nosso matadouro. Muito bem, Léo, para encerrar essa entrevista, eu queria que você explicasse aqui para todos aqueles que irão nos acompanhar na Estação TV, também na rádio, você explica para a gente quantos animais por semana são abatidos aqui no matadouro e também as cidades aqui vizinhas que estão aqui utilizando o nosso matadouro, esse, inclusive, esse equipamento aqui público nosso, que também tem servido bastante aos nossos amigos e vizinhos aqui, as cidades vizinhas. Atalha, Anderson, hoje, no nosso matadouro abate o pessoal da cidade de Santa Cruz, Jataúba, né, e o pessoal de Itaúna, ali de Caruaru, que fica mais próximo, também faz abate. A gente recebeu durante alguns dias os abates de Toritama, o pessoal de Toritama, né, abaterá alguns dias aqui, mas não é constante, constante são esses municípios e o distrito de Itaúna também. Muito bem, quantos animais por semana, em média? Em média, bovinhos, aí de 220 a 250 animais, fica nessa, porque depende muito do comércio, né? Aí fica nessa variável, entre 220 e 250 bovinhos, suínos, em torno dos 80 a 100 suínos por semana, também como caprinos, fica aí por volta dos 70 a 90 caprinos por semana. Muito bem, então gente, aqui ó, secretário Léo Aguiar, trabalhando firme e forte com o prefeito Roberto Asfora, a melhoria no matadouro público não para não, viu? A caldeira tá quase funcionando, estou aqui nos ajustes finais, pra colocar de vez aqui pra funcionar, e realmente é um grande equipamento, uma grande aquisição da gestão do prefeito Roberto Asfora. Gestão essa que tem qualidade e compromisso com seu povo. Secretário, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho pra você, parabéns ao prefeito Roberto Asfora, é assim que se faz, o brejense fica feliz demais em saber que o brejo está cada vez mais avançando, e principalmente aqui no matadouro público, onde temos aqui os abatos feitos da melhor maneira possível e levando uma carne de qualidade até os consumidores. Desse jeito, Atalante, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui passando informação e mostrando um pouco do nosso trabalho, que a gente vem desenvolvendo aqui, né? Com todo o apoio e confiança que o prefeito vem nos dando pra gente desenvolver o melhor trabalho e trazer o melhor conforto para o nosso munícipes. Muito bem, aqui é Ata Anderson Mesquita, direto do Matadouro Público Municipal do Brejo da Madre de Deus, para a nossa Estação TV. Aqui a gente se vê, a gente se fala. E aí E aí E aí E aí E aí E aí